O SEBRAE Minas está com inscrições abertas para a seleção de bolsistas do programa ALI, Agentes Locais de Inovação, voltado para profissionais com nível superior, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. O edital oferece 163 vagas imediatas e mais de 300 para cadastro de reserva em todo o Estado, incluindo oportunidades em Sete Lagoas. Os bolsistas selecionados atuarão nas modalidades de produtividade, educação empreendedora e indicação geográfica, utilizando ferramentas de inovação para apoiar pequenos negócios, instituições de ensino e territórios. Suas funções incluem a aplicação de diagnósticos, resolução de problemas, monitoramento de ações e mensuração de resultados, com foco na inovação. As bolsas terão duração de 30 meses e mais de 70 cidades de Minas contarão com vagas. Os interessados têm até 19 de setembro para se inscreverem pelo site do SEBRAE Minas. Para participar é necessário ter ensino superior completo nos cursos especificados no edital e experiência profissional de pelo menos seis meses nas áreas indicadas. Os bolsistas selecionados passarão por um período de capacitação, preparando-se para promover inovações que impactem positivamente os pequenos negócios, incluindo melhorias em produtos, serviços, processos e a identificação de novos nichos de mercado.